Fala galera, beleza? Aqui é o Atleta de Jiu-Jitsu dos Demonstrates Pessoal, me siga aqui no Instagram, certo? Esse aqui é meu Instagram Me segue lá, fica por dentro do que eu posto, beleza? Pessoal, o tema desse vídeo hoje Eu vou trazer aqui uma luta pra vocês Não é uma luta, é um treino do Rickson Grace, certo? Pra quem não conhece, Rickson Grace foi um dos melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos, certo? Filho de Hélio Grace Subrinho de Carlos Grace, certo? Pai do Kron, que tá na UFC agora, beleza? Então eu vou narrar esse treino que ele fez aqui em 1994 Na verdade foi um sparring que ele fez com ele sendo jiu-jitsu contra tipo várias outras artes marciais Taikido, Karate, certo? Então é essa coisa aí pessoal, eu vou mostrar esse treino Pessoal, lembrando, nesse vídeo eu não quero entrar na polêmica pra dizer qual é a melhor arte marcial, certo? Tô só mostrando um treino aqui Vamos assistir e ver com o que é que se enrola no treino, beleza? Eu vou comentar também, comentar pra vocês o vídeo E vocês conferem aí, beleza? Então, bora! Começa aí o Rickson tentando passar, ó O cara faz um, quer dizer, um arme louca, alguma chave de braço aí muito louca Mas que não vai pegar, tá ligado? O Rickson já defende e sai no pé, ó A princípio ele tá tentando fazer aí uma botinha, né? Uma chave de pé reta Vamos ver se vai pegar bem aí, ó O cara tá tentando subir pra cima Mas pra quem treina jiu-jitsu sabe que aí você tem que Na hora de subir pra cima, mas tem que, tipo, subir Fincando no chão o pé que tá na botinha E nessa posição aqui tá Tá muito difícil pro cara Pro cara Pro cara defender, né? E vai acabar pegando aí a botinha, ó Vamos lá, tá ajustando o Rickson Ajustando, ajustando Opa, pegou Mas o cara aí defendeu bem ainda Aí, tá vindo outro cara Já volta outro marcial aí Eu não sei, acho que é Aikido, Aikido, alguma coisa assim Isso aí, ó Já vai até trabalhar na passagem, ó Já passou Estabilizou os 100kg aí, ó Estabilizou os 100kg aí Ganhou esses grumazinhos na cabeça ali Abraçou por baixo da axila Já vai no braço, ó Já vai no braço Já finaliza o 9-lock Já vem outro cara aí, ó Acho que é do Aikido também Tá tentando aí pegar as portas do Rickson, ó Você pode ver que o nível técnico do Rickson aí Com certeza é muito maior Encaixou de chão, né? Ó, já trabalha aí pra encaixar o triângulo, ó Puxou o pézinho lá em cima Vamos ver Vamos ver Ajustando, ajustando Finalizou Mas já tem Acho que esse deve ser o judô, né? Se eu tiver errado aí Me corrija aí nos comentários Beleza? Aí, ó Já tenta passar a guarda do Rickson aí, ó Fica nessa guardazinha com o pé no quadril, ó Pra manter o cara longe E ir fazendo as pegadas Beleza? Então vamos lá Ó, já conseguiu raspar Caiu montado Vai sair pro braço Finalizou Vamos ver quem vem agora Esse é do Wrestling Já tenta pegar uma guilhotina aí, Rickson Vai pras costas E se eu vim fechar ali ainda as quatro apoio Não tá dando brecha Tenta ir no pescoço do Rickson Mas vê que o Rickson vai defendendo bem Vamos ver o que ele vai fazer aí agora Daí, se fosse um O cara que treinar sujitsu Treinar chão Eu botaria um ganchinho, ó Vou botar os ganchos aí Não adianta nada você atacar seu pescoço Sem Sem cigarro aqui nos ganchos Lógico Você pode estrangular o cara aí no relógio E outra coisa Mas, ó Acontece isso aí, ó Se você demorar muito O cara repõe O Rickson tá na guarda fechada aí agora, ó Certo Vamos ver o que ele vai fazer aí Tá estudando O cara tá tentando atacar o pescoço dele Mas aí o cara tem que passar a guarda, velho Pra quem tá em cima aí é perna Tem que ir na perna Vai raspar Raspor Aquela velha raspagemzinha Básica, né Desequilibrando Já cai montado Vai sair, ó Tá trabalhando pra sair no braço Vamos ver se vai pegar Opa, o cara tirou o braço Já volta na guarda fechada Essa é a guarda aberta, né Agora, ó Tá trabalhando de novo Já botou um triângulo Vamos ver se vai pegar Tá ajustando Pegou Aí, ó A gente tem outro cara aí Que eu não sei qual arte marcial é Já derrubou o Rickson aí, ó Rickson já fica nessa quase uma meia guarda, né Uma guarda aberta Agora bota na guarda fechada O que ele vai fazer aí, ó O outro cara Se ele estranhasse enxame, ele sabia que tem que ir na perna Tem que ir na perna Se for na, fica aí na Na, no pescoço, na manga Ele vai ser raspado Porque ele não tem como se estabilizar Em cima Então, o Rickson tá tranquilo aí, ó Tá só o Rickson achando o melhor momento, ó Pra atacar, igual agora, ó Vai sair no braço Vai sair no braço, ó Olha aquele lindo Justo, justo, justo Certo? Ele vem outro cara aí, ó Não sei se é aquele mesmo cara do começo Acho que deve ser O judoka, né Pela faixa aí Nikimon também, né Se eu tiver errado, me corrijam Ó, o velho cara já Rickson conseguiu derrubar o cara Já vai trabalhar pra passar, ó Olha o que ele vai fazer aí agora Tá passando Deixa eu ver Passou Passou Já domina ali com o joelho, ó Subiu o joelho no quadril do cara Pra ele não conseguir repor Beleza Tá lutando aí pra conseguir ganhar uma posição favorável Daí, ou estrangula Ou pegando uma chave de braço Ou como ele fez agora Vai pra uma transição direto pra montada, né Deixa eu ver o que ele vai fazer agora Parece que vai dar um estrangulamento Tá pegando aquela Tá puxando Tenta puxar a gola ali, ó Com arco e flecha Mas não vai pegar Tá ajustando Agora não dá pra ver direito Que eles viraram pra lá Vamos ver Opa, vai sair no braço Já volta aí, ó Deixa eu sair do wrestling também esse cara Aqui, ó Já chama de guarda Já vai no braço Vai pegar Vamos ver, vamos ver Vai ajustar Tá ajustando Capotou 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 Mas soltou Foi pro triângulo É isso que esse cara vem Se não me engano Pode ser outro, né Porque a imagem dela é tão boa O cara até de passo Gostaria Mas Rickson volta E a você, pessoal Se o cara não tiver um bom nível de chão Você pode treinar Tipo Você pode treinar Karate Muay Thai Capoeira Mas se você quer ser um lutador completo Você tem que treinar jiu-jitsu Você tem um noção embaixo Se o cara ali derrubar E aí? Você não vai saber o que fazer no chão Se não treinar jiu-jitsu Mas voltando pro vídeo aí, ó O cara já tentando passar a guarda do Rickson aí, ó Mas ele tá com aquele pezinho travando ali o quadril dele, ó Muito técnico o Rickson, ó Ó, vai ver que ele não deixa com aquele pezinho em cima ali E já repôs, ó Já botou na guarda fechada aí Beleza? Já botou na guarda fechada aí Vamos ver o que ela vai fazer agora aí Com certeza vai trabalhar uma raspagem Uma finalização E o Rickson é finalizado do nato Beleza? Então vamos ver aí o que ela vai fazer Trabalhando aí na guarda fechada Vai no estrangulamento ali de gola, ó Vamos ver se vai pegar Sumiu a guarda agora Pegou O que eu digo, velho Guarda, pra quem tá por baixo É raspar Ou finalizar Certo? Tem esse outro carinha aí Que entrou pra lutar com ele agora Não sei que arte marcial é Parece Aikido Ele tá com sapato de calça Certo? O Rickson aí Já começa a luta O carinha chama o Rickson de guarda Outro Rickson aí na guarda fechada dele O Rickson aí Já fecha os cotovelos, ó Certo? Vai levantar agora Mas sempre com a base bem firme, ó Pra tentar ver que ele tá atacando a perna, ó O cara ficou no meio aí Ó Já conseguiu passar Pela perna ali, tá ligado? Só o cara jogou a perna por cima Ele jogou com o homem e passou Já tá nos 100kg aí, ó O que ele vai fazer aí? Com certeza Ou vai montar Ele na barriga Então vai pegar algum estrangulamento Alguma chave de braço Mas é que por enquanto Ele tá tentando estabilizar O cara ainda tá se rebatendo, ó Vai montou O motor vai trabalhar pra ir pras costas Ou finalizar numa triângulo Arm lock Americana Mão de vaca O cara em girou mal, ó Pegou no braço Vamos ver se vai pegar O cara ainda resiste um pouquinho ali, ó Travando, mata leão O que você vai dar uma folguinha agora Fechou de novo, ó Vai puxar Já vai no punho ali, ó Poxa, pegou, pegou Depois de chegar aí, velho Vai bater Aí já volta aí Dá um corte de margem Já volta aí no O que você vai fazer No 100kg, né? Vai trabalhar pra montar, ó Beleza Você tá pegando no Ezequiel, ó Tá tentando no Ezequiel Com a gola dele ali, ó Vamos ver se vai pegar A câmera não tá ajudando O cara tendo esses pernilhados pra sair, ó Mas o fixo tá bem esparramado, ó Vai trabalhar pra ir pra Ah, pegou Chegou o lamento Chegou o lamento Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje Certo? Mostrei um pouquinho Esse treino bem antigo Do Rickson Até que ele competia Aço no Jiu-Jitsu Em 94 Certo? Tanto que ele já lutou Jiu-Jitsu MMA Vários tipos de arte marcial Certo? Sambou Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo Se inscrever no canal aí embaixo Certo? Deixar seu like E compartilhar com seus amigos Beleza, galera? Tamo junto Poxa! Tchau!